E aí galera da ForFit Club, beleza? Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês É um vlogzinho aí, eu vim aqui, tô com meu brother, Daniel Salve Treinador aí também, da área E eu tô fazendo uns treinos aí com ele direto Que a gente treina na pegada, estilo Valdemar Guimarães, não é? Sempre, sempre É a falha E a gente vai fazer hoje o treinão de braçaria Fazer um bíceps e tríceps monstro Vamos ver como é que vai ser lá Aí eu vou postando aí pra vocês um trechinho A gente vai comentando um pouco do treino E é isso aí, espero que vocês gostem, é nóis Vamos começar onde? 21 adaptado Então no lugar de você fazer a primeira 7 embaixo, 7 em cima e 7 completo São 7 em cima, 7 completo e 7 embaixo Não precisa ser 7, pode ser até a falha Beleza Beleza? Então bora Acabamos de aquecer aqui, vamos começar aqui Vamos seguir no plano aqui do Daniel Vamos ver qual que vai ser Treinar um monstro Academia vazia, ó Só nóis Só nóis Suave, tranquilão Barra reta, hein monstro Bora Pode ser a W também, não tem problema Porque tem gordura que não viu? É Vai Vamos lá Bora, moço Vestiga, vai, mais, mais, vai curtinho, bora, já pode falar, seguinte, a gente vai fazer spot negativa, então ele vai segurar o máximo que ele conseguir, e eu vou puxar com bastante força, tá, ele não vai estender tudo, então eu cesso um pouco a força no final, a gente tem que estender tudo por segurança do tupelo, tá, nunca vamos parar aqui também, a gente não passa da linha do tupelo, pra não haver descanso, certo? Bora, vamos lá, vamos lá, vai, senta bem, caixa, segura, 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 mais, segura, 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 mais, mais um, segura, vai, sempre chave, segura, peraí, dois, desce, vai. Seguinte Alternada a 45 graus Pra começar Força, almoço Detalhe, segurando bem Em cima Então não é pra relaxar o bíceps no final do movimento Não relaxa o braço Força, animal, vamos Força Bora Isso, movimento sólido Sem dar empurro Só no bíceps, só no bíceps Vamos Força Boa, Renan Vai Vamos, vamos Falhou Bora, força simultânea Verdadeiro drop da morte agora, até a falha Vai, bora, vamos Vamos, vamos, vamos Força Estabiliza esse pescoço, olha pra frente Porra Aí Estende esse cotovelo Olha o detalhe, ó Cotovelo pra frente, não pra trás Vamos, vamos Falhou Boa Vai Boa Dropamos um pouco, hein Pra morrer mesmo Dois quilos só Força Força Estende Bora Bora Foi Agora uma estrela Essa barra pesa 20 quilos Vai Bora Cotovelo na frente, igual o Arnold Isso Igual os bodybuilders Bora Segura, segura Estende Sem dar impulso Estabiliza a cabeça Estabiliza Isso Estende Estende Portovelo Vamos 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 Mais duas Vai Mais uma Deu Celo E aí O que você achou do drop da morte? Vai Vamos Vamos Mais uma Vai Vamos Vamos Quero mais Boa Foi Boa Valeu Troca Bora Vamos Boa Vai pro mortal Agora Vai Mostra Esse aqui é o mais Foda Boa Boa Aê Fechou Vamos falar Seguinte Cavazeira Pra encerrar o treino de bíceps A gente vai fazer Escote invertido Pegada neutra Tá Uma barra H Certo Pegada martelo Ah o que é legal falar é que O outro Que foi o drop da morte Drop da morte A gente só fez duas séries Duas séries E aqui a gente vai fazer duas também Perfeito Pra você não ficar falando Ah faz trezentos milhões de exercícios Mas a gente faz algumas variações de exercícios Só que poucas séries pra não fazer Não ficar em excesso Não tem necessidade Quando você chega até a fone Você precisa atingir o máximo ali Você precisa passar do limite Não tem necessidade Perfeito Vá 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 Minimum Jostro A verdadeira fase Vai É o seguinte A gente vai começar o treino de tríceps agora Estamos começando na polia De costas, certo? Não pulei Força, vamos Simplesmente porque essa polia Oferece mais resistência É muito mais difícil Executar um movimento aqui vamos, segura bem concentrado, vamos, força, vamos, bem estável, o tronco dele não se movimenta, dropa, vamos, vamos, força, isso, estabiliza a cabeça ainda, sem mexer o queixo, só o cotovelo, estende, força, muito bom, bora, vamos, mais, isso, a essência fica bem concentrada, segura bem essa negativa, isso, mais uma, vai até a falha, foi, bora, vamos, ainda, um bis 7, tríceps corda, bora, a gente vai jogar o ombro para trás, extensão de ombro, Renan, boa, parou, solta o cotovelo agora, força, isso, vamos, vamos, Boa, Renan, segura bem a subida, foi, seguinte, próximo exercício de tríceps, supininho na barra do supino, seguido, tríceps testa no chão, vai, Renan, bora, isso, boa, Boa, garoto, vamos, vamos, fecha bem os cotovelos, segura essa excêntrica, segura essa excêntrica, explode, acelera a concêntrica, isso, boa, garoto, vamos, 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 espreme, esmaga, estende, força nessa extensão, boa, isso, mantém, vamos, moço, força, bora, isso, foi, falhou, o exercício é no chão, certo? Melhora a estabilização, falhou, é só soltar a barra, nada de banco, bora, vai, animal, bora, isso, estabiliza esse cotovelo, não movimenta o braço, isso, só o cotovelo que estende e flexiona, boa, e segura bem a descida, segura, segura essa descida, isso, acelerou a subida, bora, mantém, mantém, mais devagar, Renan, vamos, vamos, força, força, mais uma, Mais uma, mais uma, mais uma, vamos, foi, e aí, melhor fazer no chão, Renan? Nossa, outra pegada, segura, segura, olha o que eu tô chamando, olha o que tá vindo, é ele, é ele que a gente pega. Vamos lá, pra fechar, tríceps, tríceps, último bisete, no pé, está aqui no cabo, extensão de computador aqui na corda, estende bem, finaliza o movimento com extensão completa, dá tempo fazer aqui, ó, tá? E o descanso, vai ser, vai ser no francês, aqui, sem canilha, relativamente letra, é ele, o importante é o abdômen bem contraído, tá? Estabilita, cheio, quadril aqui, beleza? Vamos, 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 vamos começar aqui também, né? Isso, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 descanso. Não, vamos, 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 vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL